Olá, boa tarde! Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. E hoje é segunda-feira, começando a semana dia 7 de dezembro e você vai conferir com a gente nesta edição. Você vai conferir uma série de estimativas de empresas de consultorias aqui no Brasil, que estimaram a safra brasileira de soja. E o Japão já pode comprar carne bovina do tipo in natura aqui dos frigoríficos brasileiros. Você confere também toda a expectativa em relação ao relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Está chegando a hora do último relatório e com isso o mercado se movimenta em torno dessa expectativa. Ainda falando sobre o Departamento de Agricultura norte-americano, eles informaram ganhos significativos para a produção de café lá na Indonésia. Olha, você tem previsão do tempo, mercado físico, mercado futuro, os fundamentos que você precisa saber para realizar os bons negócios. Você já sabe, a referência para a agropecuária brasileira é aqui, Agricultura BR no ar. E a Agricultura BR começa trazendo os destaques para o mercado da soja. Soja que nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, oscilava no campo negativo hoje mais cedo. E essa movimentação que a gente vai saber agora na Bolsa de Chicago para ver então como andam os negócios neste momento e você acompanha aqui em tempo real. Neste momento, todas as posições negociadas vêm em queda. O contrato de janeiro do próximo ano, queda de 0,30% a US$ 9,3 mais 25 por bushel. O contrato de março também do próximo ano, queda de 0,35% a US$ 9,4 mais 75 por bushel. O contrato de maio também de 2016, queda de 0,38%, os negócios a US$ 9,10 mais 50 por bushel, assim como queda também para o contrato de julho do próximo ano de 0,43% com os negócios a US$ 9,16 mais 50 por bushel. Portanto, neste momento, Fabiano, todas as posições negociadas vêm acima de US$ 9 por bushel. É, só já que outras como antes de agrícolas que tinham um movimento de alta na última semana. Daqui a pouco nós vamos comentar essa situação. Antes, vamos ver o fundamento que ajuda e traz. Hoje, nós temos a maior contribuição com o dólar, a moeda norte-americana aqui no Brasil. Nós vamos ver como é que está a operação com o dólar no país. Ele vem na estabilidade, totalmente estável, praticamente uma leve alta de 0,02%. É negociada R$ 3,73 mais 9. Portanto, o dólar segue pouco acima da marca de R$ 3,73. Bom, e o dólar sempre tem muito a ver com o mercado da soja. O mercado da soja aqui no Brasil tem esses dois impactos e esses impactos vêm da soja negociada nos Estados Unidos. E é por isso que você precisa acompanhar, e aqui o Agricultura BR sempre traz essa pontuação do que vem ocorrendo com a Bolsa de Chicago, com as operações na Bolsa de Chicago e os seus fundamentos. O outro é o dólar. E o dólar aqui no Brasil não vai dando muita pista para onde que vai encaminhar, para onde que ele caminha. Uma vez que tem as questões externas, o dólar chegou a recuar forte na semana passada no mercado internacional, depois retomou o volume de alta, enquanto é que aqui no Brasil, além de ter todo esse sentimento também do que vem de fora, do exterior, tem também as questões internas, as pressões políticas, os problemas políticos tradicionais do Brasil, que acabam influenciando na moeda norte-americana. E com isso traz sim uma expectativa neste momento que não dá para apontar, se vem alta, se vem queda. O Brasil segue com o dólar, nesse momento abaixo de R$ 3,80, não é um valor muito interessante para quem exporta, para quem produz soja. E soja é o assunto, você viu há pouco que a soja nos Estados Unidos recuava. Soja que na última sexta-feira, assim como um conjunto de outras commodities agrícolas, complexo soja, milho, trigo, vinha em operação de alta. Essa operação de alta, principalmente para a soja, de acordo com a equipe de grãos da Rural Business, acontecia por conta de coberturas técnicas e aproveitamento também de parte dos investidores dos valores mais baixos negociados nos Estados Unidos. Vale ressaltar que os norte-americanos tiraram dos campos a maior safra da história e essa maior safra da história vai acumulando montanhas de soja em vários estados norte-americanos em um momento em que o dólar, apesar dessa queda que até aconteceu no meio da semana e recuperou-se, como eu disse há pouco, apesar dessa situação, o dólar segue alto, o dólar pelo mundo, isso tira a capacidade de negociar soja, a competitividade do produto norte-americano. Vamos agora a alguns fundamentos, nós temos aqui soja, aqui nas análises gráficas, você observa aqui, o pessoal soltou aqui a parte dos levantamentos de consultoria, daqui a pouco nós vamos ver esse assunto, pode voltar aqui para o estúdio, nós estamos falando de soja lá nos Estados Unidos, soja operação lá na Bolsa de Chicago, que trouxe algumas informações importantes nessa última semana. Nós temos aqui os contratos, contratos para janeiro durante esse período aqui do acumulado do mês de dezembro. Você vê aqui que no dia 27 de novembro você tinha uma operação com soja na Bolsa de Chicago a 8 dólares, 73 centos por bushel, essa situação veio melhorando com o tempo, dia 30 eram 8,81, no começo do mês de dezembro vem para 8,89, nós tivemos aqui na semana passada 8,92, e no dia 4 de dezembro a posição de janeiro chegou a bater essa marca, superou a marca de 9 dólares por bushel, 9 dólares e 600 por bushel, é uma marca importante, uma vez que se via acompanhando, principalmente durante o mês de novembro, uma certa depressão sobre os valores praticados em Chicago, sobre os valores da soja. Nós temos aqui mais uma análise gráfica, o pessoal aqui confere para mim, está trazendo aqui produção sul-americana, Brasil aqui, de acordo com a projeção dos Estados Unidos em 100 milhões de toneladas, temos aqui o terceiro maior player, o maior produtor de soja do mundo, a Argentina com 57 milhões de toneladas, temos agora em breve a apresentação de novos números para a oferta e demanda dos Estados Unidos, departamentos de agricultura dos Estados Unidos vão trazer esses números, eles podem mudar. Há pouco o pessoal acabou adiantando um gráfico que vai mostrar várias consultorias aqui no Brasil, algumas, uma estimou a mais alto, duas outras diminuíram a produção brasileira, daqui a pouco você tem esses destaques, mas principalmente metodologia, como é que está sendo aplicado essas informações para serem divulgadas para todo o público no país. De qualquer maneira, você tem aqui o Departamento de Agricultura americano apontando para uma safra nacional em 100 milhões de toneladas. O Agricultura BR sempre atualizando sobre as informações do agronegócio brasileiro, e claro, você sintonizado aqui conosco, você vai acompanhar agora um estudo que fez aí uma análise dos prováveis impactos econômicos e sociais da ferrugem da soja aqui no Brasil para os próximos 10 anos. A conclusão é que se nada for feito, nós teremos uma quebra da safra de cerca de 30%, mas detalhadamente você vai acompanhar agora na reportagem de Márcia Prado. De acordo com a pesquisa sobre a ferrugem asiática apresentada pelo Instituto de Estudos e pela Associação Brasileira do Agronegócio, se não houver mudanças no cenário atual, a produção nacional de soja pode enfrentar uma quebra de 30% em 2025, o que representa uma perda de mais de 36 milhões de toneladas de soja em uma só safra, 84 bilhões de reais a menos de receita. Além disso, 3 milhões de postos de trabalho seriam fechados, considerando apenas os empregos diretos. O estudo virou um documento com propostas para o enfrentamento da ferrugem asiática no Brasil. Com isso, o que se quer é cobrar do governo providências em relação à doença e também lembrar o papel do setor privado nesse desafio. Dados do consórcio antiferrugem mostram que só nesse semestre já foram localizados mais de 80 focos da doença em todo o país. Márcia Prado para o SBA. Agora você vai acompanhar uma reportagem feita lá no interior do estado do Mato Grosso, onde o proprietário não conseguiu, a safra anterior era de algodão, ele não conseguiu deixar uma palhada formada para a próxima, que seria a de soja. Com isso, o estresse hídrico prejudicou o andamento da produção. É o que você acompanha agora na reportagem de Valdir Pacheco. As chuvas irregulares e de baixa intensidade têm prejudicado o desenvolvimento desta safra de soja em diversas regiões produtoras do estado. Nesta fazenda, em Sinop, foi plantada uma variedade superprecoce de soja, com a intenção de plantar algodão na segunda safra. Como na cultura do algodão não é possível a formação de palhada, devido à destruição da soqueira, a terra é revolvida e fica exposta ao sol. O algodão é pouca palhada que ele deixa, e como era o algodão RR, nós tivemos que fazer um planejamento de destruição de soqueira, com gradagem, correção de solo. Tudo isso aí acabou contribuindo agora para esse problema que nós estamos tendo, com o estresse hídrico. Não temos palhada para segurar umidade nenhuma no solo. Dos 8.550 hectares, 7% está completamente perdido devido a esse veranico que está instalado em Mato Grosso. Como não choveu o suficiente, é visível os granulados de fósforo nas lavouras, e isso quer dizer que a planta não está se desenvolvendo por falta de adubo e estresse hídrico. Jogamos adubo aqui e ficou, não teve a umidade certa que precisava para a decomposição, e o adubo conseguiu chegar na raiz da planta. Para o pesquisador da Embrapa Soja, que está lotado na Embrapa Água, Silvio, Pastoril e Sinop, Dr. Edson Ramos, grande parte da absorção de nutrientes pelas plantas vem do solo úmido. A absorção de nutrientes é muito pela solução do solo, requer água, não é só ter um pH adequado e ter os nutrientes no solo. Se a gente não tiver água, a gente não consegue absorver. Isso faz com que diminua os internódios, o tamanho da folha é diminuído, até que chega uma fase, ela para de absorver porque tem colapso, não consegue mais absorver, não tem mais o que absorver, e acaba por reduzir muito a produtividade. Valdir Pacheco, para o SBA. Olha, já que o assunto é Mato Grosso, a produção de soja, principalmente ao norte do estado, ficou bastante prejudicada por conta das precipitações chuvosas, que não ocorreram de maneira adequada. Tanto é que parte dos produtores desistiram da semeadura nos períodos que eram considerados ideais. Aqueles que fizeram, tem agora, principalmente mais ao norte do Mato Grosso, a necessidade de replantio. Nós vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para o Mato Grosso, em especial focado ali naquela região, uma vez que as questões climáticas, as precipitações de chuvas ainda não são regulares na região. Mas quem fala a respeito desse tema é a Thaís Baroni, que volta ao programa. Thaís, seja bem-vinda. Como é que fica a previsão do tempo para o Mato Grosso? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Elaine. Sobre o estado do Mato Grosso, as chuvas vão ficar ainda irregulares nos próximos dias. Nas últimas semanas, choveu um pouco mais sobre o estado, a umidade do solo subiu em alguns pontos, principalmente do sul do Mato Grosso. Na faixa leste e também na faixa norte do estado, a umidade do solo ainda está baixa. Nas próximas semanas, como eu disse, a chuva vai ficar um pouco mais irregular por lá. Neste primeiro período, entre 7 e 11 de dezembro, como a gente observa, pouquíssima chuva sobre todo o estado. Chuvas ainda bastante irregulares, de no máximo 15 milímetros acumulados. Só mesmo no oeste do Mato Grosso, aqui chove um pouco mais, com acumulados passando dos 30 milímetros neste primeiro período. Para o segundo período, entre 12 e também 16 de dezembro, a situação não muda muito. As chuvas, a partir de agora, a partir do dia 10 de dezembro, elas tendem a ficar ainda mais irregulares, já que nós vamos ter a formação de um novo bloqueio atmosférico sobre a região sudeste do país. Esse sistema vai impedir que os sistemas frontais que se formam lá no sul avancem em direção ao sudeste e também ao centro-oeste. Portanto, essas instabilidades aqui vão continuar provocando aquelas chuvas em forma de pancadas de fim de tarde, como a gente observa, com baixo volume acumulado. A partir do dia 17 de dezembro, volta a chover um pouco mais, novamente, nas áreas ao sul e também norte do estado. Mas, ainda assim, acumulados de, no máximo, 30 milímetros, Fabiano. Tá certo, Thaís. Thaís, aproveitando que a gente está falando sobre produção de soja nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, a situação é diferente. As chuvas foram mais regulares, possibilitando que a produção da soja seguisse mais normalmente. Mas, no entanto, as chuvas, agora a preocupação dos produtores é com a aplicação dos fungicidas. Inclusive, muitos consultores estão aí relatando perdas na ordem de 15%. E as chuvas, devem continuar nesses próximos dias, nesses dois estados, Thaís? Sim, Helene. Principalmente sobre o estado do Paraná. Como eu falei, esse bloqueio atmosférico que vai se formar entre as regiões sudeste e também centro-oeste, ele vai continuar mantendo sistemas frontais presos sobre a região sul do país. Então, vai continuar chovendo ainda sobre o estado do Paraná, principalmente. Como a gente observa, neste primeiro período, teremos acumulados de mais de 50 milímetros em todo o estado. A partir desta semana, de quinta-feira desta semana, há previsão de chuva forte, inclusive, em grande parte do estado. Sobre o estado do Mato Grosso do Sul, a gente vai ter duas situações distintas. Nas áreas mais ao sul do estado, na região de divisa com o Paraná, teremos ainda acumulados mais significativos. Enquanto que na faixa norte do estado, teremos ainda uma chuva bastante irregular. A partir do dia 12 de dezembro, novamente, acumulados passando dos 70 milímetros sobre o estado do Paraná e sobre o Mato Grosso do Sul, uma chuva já mais irregular de, no máximo, 15 milímetros acumulados. E no terceiro período, entre 17 e 21 de dezembro, novamente, acumulados de mais de 50 milímetros em grande parte da região sul do país, principalmente em toda a faixa oeste do Paraná, que é a região que deve receber os maiores volumes de chuva agora, nas próximas semanas. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Thais? E daqui a pouco ela volta com previsão para outras regiões produtoras. O tema continua sendo soja no Agricultura BR e a situação de agora que nós vamos falar é que, sempre na véspera que se tem importantes relatórios a serem apresentados, nós estamos aí próximos à apresentação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e também levantamento da Conab para a temporada 2015-2016 da produção brasileira, aqui de grãos, de maneira geral. Nós tivemos no fechamento da última semana, na sexta-feira, três importantes empresas de consultoria que divulgaram os seus números em relação à produção, à expectativa de produção de soja no Brasil. Uma apresentou números que ficariam mais elevados, ou seja, estimou para cima a produção brasileira e duas outras colocaram esses números em queda, ou seja, números menores em relação àquilo que se tinha até então. Nós vamos trazer aqui os números de duas dessas empresas. Uma dessas empresas a gente não conseguiu o contato, não respondeu conosco há tempo, então você vai ver aqui os levantamentos comparados da FC Stone e também da Celeris em relação à produção de soja no Brasil. Nós vamos aqui à área de produção, é isso mesmo, a área de produção total, a Celeris estimando aqui uma área que fica 200 mil hectares acima do que foi cultivado na temporada passada, 3,5%, chegando a 33 milhões de hectares. A FC Stone, observe, coloca meio milhão de hectares a mais, 33 milhões e 550 mil hectares a mais para a FC Stone. Aqui no comparativo dessas duas empresas, a Safras e Mercados não respondeu há tempo aqui os nossos questionamentos. Trazendo aqui agora mais uma análise, você vai ver agora a situação de produção e produtividade. E aí vem com números bem distintos. Nós temos aqui o próximo gráfico, essa análise gráfica que mostra a produtividade por sacas. A Celeris apronta para uma produtividade alta de 51,30 sacas por hectare, enquanto a FC Stone aponta para 49,33 sacas por hectare na produção, na produtividade média nacional. Então, aqui a distância já fica bem grande, são duas sacas por hectare entre uma empresa e outra. Trazendo mais números aqui, nós mudamos aqui o cenário para mostrar aí sim a produção total estimada por cada uma dessas empresas. A Celeris estima 101 milhões e 800 mil toneladas de soja, enquanto a FC Stone colocou para baixo de 100 milhões a produção brasileira de soja aqui. De acordo com os números da Celeris, que envolveu 11 pesquisadores, esses números vão ficar em 51,3 sacas por hectare, 1% acima da safra anterior e a produção deve chegar a 101 milhões e 800 mil toneladas. De acordo com a FC Stone, essa diminuição abaixo da marca de 100 milhões de toneladas ocorre por conta dos problemas que se teve principalmente e se tem ainda na região do Matopiba, Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí, que não tiveram condições ainda de semeadura. Isso deve atingir principalmente as áreas de produção e com isso afetar o total da produção brasileira. Então diminuiu a produtividade e com isso, ainda que uma safra recorde tirou da marca de 100 milhões de toneladas essa segunda empresa. E o Agricultura BR vai agora para um breve intervalo e na volta você vai acompanhar os indicadores do agronegócio brasileiro. Bom, e daqui a pouco, ainda hoje, você tem os números e também as informações a respeito de uma propriedade rural que utilizou a integração lavoura, pecuária e floresta para recuperação de áreas degradadas. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Agricultura BR de volta. Se você chegou agora, uma boa tarde para você. Você está acompanhando o Jornal da Agropecuária Brasileira, que é a referência para os seus negócios. E agora traz as informações dos indicadores da agropecuária. É isso mesmo, por aqui o indicador da pecuária de corte. E a gente segue para o indicador Bezerro, feito aí para o estado do Mato Grosso, que nesses últimos 30 dias teve queda. E a gente vai acompanhar que do dia 4 de novembro até o dia 4 de dezembro, teve uma queda de 3,4%. Para você ter uma ideia, no dia 5, no dia 4, estava R$ 1.450,00 para o dia 4 de novembro de 2015. E para o dia 4 de dezembro, esse valor estava R$ 1.400,00. Agora a gente vai fazer um comparativo com os últimos 12 meses também, para observar como vem sendo a movimentação para a data do dia 4 de dezembro em relação ao ano de 2014 e 2015. Portanto, R$ 1.450,00 para a data do dia 4 de dezembro deste ano e para o ano passado era R$ 1.150,00. Uma alta de 21,7% para os últimos 12 meses, mas também uma queda de 3,4% em relação aos últimos 30 dias. A última semana fechou com o indicador Milho Brasil a R$ 28,87 por saca de 60 quilos. Esse número mostra uma alta em relação ao dia anterior e nos últimos 30 dias uma alta acima de 2,5%. Ressaltando que o indicador Milho Brasil é realizado considerando os oito principais estados produtores do país. Uma média simples diária para se chegar aos números que você acompanha comigo agora. Acumulado de 30 dias, estão aqui os indicadores. O pessoal pode colocar na tela. No dia 4 de novembro eram R$ 28,15. Esse valor veio oscilando acima da marca de R$ 28,00, chegando a R$ 28,69 no dia 27 de novembro. E no dia 4 de dezembro nós tivemos na última sexta-feira esse valor a R$ 28,87 alta. Portanto, durante a última semana, em 30 dias uma alta de 2,56%. Nos últimos 12 meses, esse comparativo em relação ao que acontecia no último ano, também é importante, tem uma alta de 21,4%. Já o indicador Soja Brasil, ele alcançou na última sexta-feira o suporte de R$ 75,00 o preço da saca. E essa movimentação é o que a gente vai observar no indicador Soja Brasil, que é uma média entre o valor máximo e mínimo praticado nas 10 principais praças produtoras brasileiras. E registrou queda nos últimos 30 dias. A gente vai observar, então, de como vem sendo o sobe e desce dos preços para o indicador Soja Brasil do dia 4 de novembro até o dia 4 de dezembro. E os ganhos do dia 4, R$ 75,50. No dia 11, voltava para R$ 74,33, recuperando no dia 17. O preço no dia 24 de novembro, voltando novamente à casa de R$ 74,00. Ganhando aí no dia 28 de novembro e novamente na última sexta-feira, dia 4 de dezembro, chegando a R$ 75,00 a saca aqui no Brasil. Nos últimos 30 dias, portanto, uma queda de 0,66%, mas também fazendo um comparativo com os últimos 12 meses, 23,8% de ganho para o preço médio da soja brasileira. O Agricultura BR traz agora o indicador Café Sul de Minas, a mais importante região produtora do país, no estado que individualmente é o maior produtor de café arábica do mundo. Você vai ver que teve um ganho de R$ 2,50 e com isso, na última sexta-feira, o valor recuperava a marca de R$ 500,00 por saca de 60 quilos. Você acompanha agora os números na análise gráfica, mostrando o acumulado de 30 dias aqui. Você tem o 4 de novembro a R$ 487,50. Esses números, esses valores, eles oscilam no campo negativo, chega até R$ 475,00, R$ 490,00 no dia 24 de novembro. No dia 4 de dezembro, portanto, sexta-feira, recupera essa marca de R$ 500,00, é uma alta de 2,56% e uma alta de R$ 2,50,00 se comparar o valor de fechamento da quinta-feira com da última sexta-feira. Ainda falando em café, a gente parte agora observar a movimentação na Bolsa Paulista. A gente vai saber, então, na BMF Bovespa, como estão as negociações neste momento. E neste momento, vem aí resultados mistos, que, claro, você de casa confere comigo neste momento. As posições aqui para março de 2016 é o que tem o maior número de contratos negociados, chegam a 500 contratos e vem com uma variação positiva de 0,49%. E os negócios a R$ 154,15 por saca. O contrato de setembro do próximo ano, aí sim, está vindo neste momento com uma variação negativa de 0,23%. E os negócios a R$ 153,00 mais R$ 50,00 por saca. Neste momento, a movimentação na BMF Bovespa. Bom, poucos negócios na Bolsa Paulista. Só vamos acompanhar agora mais números, agora para Nova York, Café Arádica, na plataforma Ice Filtries. Nós tivemos recuperação no fechamento da última semana. Vamos ver agora como é que vem os números. Hoje, um pouco mais cedo, oscilava, mas oscilava no campo negativo. Vamos saber agora como é que vem as posições. São negociadas com queda, mas é uma queda praticamente dentro da estabilidade. A posição de mais curto prazo é dezembro. Em dezembro, é negociado a R$ 1,23,00 mais R$ 90,00 por libra-peso. Recuo de 0,08%. Março, R$ 1,26,00 mais R$ 80,00 agora. Agora a queda ficou um pouco maior, de 0,11% nessa posição. Agora vem para 0,07%, mercado está vivo. Maio, R$ 1,28,00 mais R$ 90,00 por libra-peso. Queda de 0,15%. E julho, R$ 1,30,00 mais R$ 85,00 por libra-peso. Queda de 0,22% para essa posição. Café Arábica sem muita tendência definida agora. Agora trazendo uma queda um pouco maior, mas ainda naquela... Praticamente na estabilidade, mas com oscilações negativas para o café Arábica negociado em Nova York. Ainda acompanhando essa movimentação aí no mercado financeiro futuro, a gente acompanha agora de Nova York, a gente segue agora para a Life em Londres, ver a negociação, dessa vez para o café robusta. Veja que nesse momento ele vem aí para o contrato de janeiro do próximo ano, vem em US$ 1.537,00 por tonelada. E aí variação positiva de 0,06%, praticamente em estabilidade. O contrato de março do próximo ano vem com variação positiva de 0,12% e os negócios a US$ 1.566,00 por tonelada. Da mesma forma, o contrato de maio do próximo ano, variação positiva, mas dentro também da estabilidade de 0,06% e os negócios a US$ 1.593,00 por tonelada. Nesse momento, as negociações na Bolsa de Londres, na Life para o café robusta. Já que nós estamos falando em café, a gente volta para o mercado físico brasileiro e você acompanha a cotação do café. E o Agricultura BR vai agora para um breve intervalo. E na volta, você vai acompanhar uma propriedade que fez a integração lavoura, pecuária e floresta para recuperar as áreas degradadas. E ainda hoje você vai ver sobre renegociação de dívidas de produtores rurais. O prazo se encerra no dia 31 de dezembro. Daqui a pouco você tem essas informações e muitas outras aqui na Agricultura BR. Agricultura BR de volta, você chegou agora. Seja bem-vindo, vou aproveitar para mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando no Twitter neste momento. E os novos seguidores, Joyce, Nája, Portal Lácteo, Haroldo e Arthur, mandando também um abraço para a Carmen, que mandou uma pergunta aqui a respeito da soja, sobre aqueles levantamentos que a gente mostrou no primeiro bloco do programa. Vai estar também no nosso portal, no blog do Agricultura BR. Eu aproveito também para mandar um alô para o pessoal que está nos acompanhando lá em Bertioga, no estado de São Paulo, litoral paulista. Um grande abraço a todos vocês. Por aqui a gente fala agora sobre a cultura do algodão. E a gente acompanha agora pelos números do CPEA no indicador, para a gente acompanhar como vem sendo a movimentação para o último dia 4 de dezembro. Números para você aí ficar observando de como vem sendo o andamento nos próximos dias. A gente vai acompanhar do dia 4 de dezembro, como vem sendo então o indicador. E você observa também do dia 30 de novembro até o dia 3, como vem sendo essa escalada aí para o preço do algodão. Lembrando aqui, 4 de dezembro, R$ 2,24 mais 23 por libra-peso. Os números para o dia 3 chegavam a R$ 2,24 mais 76 por libra-peso. Portanto, nós temos uma queda de um dia para o outro de 0,24%. Enquanto, fazendo também aí um comparativo para esses 4 dias do mês de dezembro, essa queda chega a 0,39%. Por aqui, a gente acompanha mais cotação para a pluma do algodão, dessa vez no Mato Grosso. E se o mercado trazer uma postura de alta na Bolsa de Chicago para a soja, o complexo soja, milho, trigo, na última sexta-feira. A situação hoje é totalmente inversa, a soja vinha em recuo e o milho também cai, só que o milho perde bem mais. O milho vai perdendo uma margem aqui de 0,5% na média, nas posições de mais curto prazo. E a posição de dezembro é negociada a R$ 3,74 mais 50 por bushel, uma queda de 0,46%. Março a R$ 3,79 mais 50 por bushel, cai 0,52% a posição. Maio, R$ 3,85 mais 25 por bushel, uma queda de 0,51%. E temos aqui julho também a R$ 3,90 mais 75 por bushel, uma queda de 0,5%. O que nós tivemos na última semana, principalmente na sexta-feira, quinta-feira, foi um ajuste técnico promovido pelos investidores, de acordo com a equipe de grãos da agência Rural Business. E estão, claro, está todo mundo de olho esperando relatório importante a ser apresentado em termos internacionais e principalmente que traz um posicionamento, parâmetros importantes para o mercado do Departamento de Agricultura americano. Será o último apresentado no ano, relatório de oferta e demanda, que será apresentado e aí muda algumas situações de mercado. Então, enquanto isso não ocorre, teve essa cobertura técnica, hoje o mercado já volta para aquela realidade. Além disso, o trigo também se beneficiava dessa situação, subia muito forte, o trigo inclusive recuperava, ainda hoje você tem esse destaque, recuperava aí vários dias, várias sessões de queda na última sexta-feira e puxavam os negócios também com o milho. E o milho subia na sexta situação hoje, que é totalmente diferente. Vamos acompanhar agora algumas análises gráficas que mostram como é que está a situação do milho. Aqui nós estamos falando de produção internacional e dos principais produtores do mundo. Os Estados Unidos, 346 milhões e 800 mil toneladas na produção 1516. China, 225 milhões de toneladas. Brasil, 81 milhões e 500 mil. México também. Estados Unidos, aqui a União Europeia, na verdade, trazendo 57 milhões e 800 mil toneladas produzidas por esses países. União Europeia, no caso, um conjunto de 21 países. Dando sequência aqui às informações, nós vamos trazer agora outros destaques. Você tem aqui a informação do gráfico para a projeção na América do Sul, agora isolando os países sul-americanos. Brasil e Argentina. Brasil com 81 milhões e 500 mil. E Argentina, 25 milhões e 600 mil toneladas produzidas, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. No caso da Argentina, as estimativas locais, as estimativas argentinas, é que seja menor, que a produção não chegue até 25, esses 25 milhões e poucos aí que tem na projeção do Departamento de Agricultura norte-americano. Mas para que se tenha um equilíbrio, a América do Sul cada vez mais domina, ou tem parte do mercado internacional. Os importadores procuram milho aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, extremamente beneficiado com esse dólar no mundo alto. Se tem, se não tiver uma quebra aqui provocada por El Ninho, algum desses efeitos, a situação do milho nos Estados Unidos, principalmente em relação aos valores, você viu ali, é bem abaixo da marca de 4 dólares por bushel, deve continuar. Por aqui a gente ainda fala sobre o milho, mas dessa vez a gente vai saber a movimentação financeira para o mercado futuro aqui na Bolsa Paulista. É isso que a gente confere agora na Bolsa BMF Bovespa, nesse momento, e vem com variação negativa, assim como na Bolsa de Chicago. Os negócios para o contrato de janeiro do próximo ano, será que tem o maior número de contratos negociados, são 1.020 contratos, nesse momento queda de 1,10%, os negócios a R$ 35,90 a saca. O contrato de março também do próximo ano, 140 contratos negociados, com uma queda de 0,54%, os negócios a R$ 36,70 a saca. E o contrato de setembro do próximo ano, queda de 0,43%, e os negócios a R$ 34,50 a saca. E voltando a falar aqui do mercado físico brasileiro, a gente acompanha os números para a cotação do milho no estado do Paraná. Destaque para a pecuária de corte agora, de acordo com a apuração da agência Rural Business, está muito próximo de uma abertura maior para a carne brasileira, as carnes produzidas no país, para importantes mercados, não só por conta de consumo, mas também por conta de remuneração. Eu falo a respeito do Japão, que inclusive fez um anúncio importante na última sexta-feira, dia 4, em relação às carnes termoprocessadas aqui do Brasil. E depois de ter aqui tido a abertura oficial, da carne brasileira bovina para a China, agora entrando diretamente, agora tem o Japão também começando a abrir o mercado. De acordo com a apuração da agência Rural Business, o governo japonês anunciou que os frigoríficos brasileiros poderão exportar vários produtos carnes termoprocessados de origem bovina, suína, ovina e também caprina, carne cozida congelada, conservada, extrato de carne, vísceras cozidas e também embutidos. A informação também garante, traz aqui o destaque que o Japão importou um total em 2014 de 250 mil toneladas de produtos carnes e também há uma expectativa a partir do próximo ano, 2016, até por conta do que foi acordado com o China durante esse ano de 2015, que se tem investimentos no Brasil, desses países, principalmente chinês, na área de terras, ou seja, investimentos, compras, esse tipo de situação, a partir do próximo ano, por parte desses países. O Japão, claro, não quer ficar de fora de uma situação favorável como essa, o maior produtor ou chamado celeiro do mundo em relação à produção de alimentos e deve começar a trazer abertura de mercado para vários produtos. Música E lembrando que você também pode participar aqui do Agricultura BR, pode ser através de foto, um vídeo da sua produção para a gente compartilhar com todo o Brasil. Você aproveita e responde a nossa enquete, principalmente se você é produtor de milho, já negociou toda a sua produção da temporada 14, 15, é isso que nós queremos saber. Você pode responder através do WhatsApp, é o 6796562266, mas também existem outras plataformas e você acompanha agora quais são. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do sistema brasileiro do agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR, aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais, se você perder a segunda edição ao vivo, ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra, logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em três horários, sempre com você. E o Agricultura BR vai agora para um breve intervalo. Na volta, você vai acompanhar com os produtores. Tem até o dia 31 de dezembro para renegociar as dívidas do crédito rural. Olha, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmou ganhos expressivos no café produzido na Indonésia. Assunto de ainda hoje, aqui no Agricultura BR. Agricultura BR de volta. E agora, para destacar um aviso importante, porque os produtores rurais têm até o próximo dia 31 de dezembro para renegociarem as dívidas ativas com a União. É isso mesmo. Olha, por aqui, muita atenção, produtor, porque também estamos no dia 31 de dezembro, como o Fabiano acabou de dizer, esse prazo para renegociar ou liquidar a dívida junto ao crédito rural inscritos na dívida ativa da União até o dia 23 de junho de 2014. Para isso, tem um telefone bastante prático, que você pode entrar em contato para fazer essa renegociação ou essa liquidação da dívida pelo Serviço de Atendimento do Banco do Brasil. E olha, se você não sabe o número lápis e papel na mão, porque eu vou dizer agora para você, é 0800-889-7013. Eu repito, 0800-889-7013. Lá, o senhor faz a inscrição aí do seu CPF e uma atendente vai te passar todas as informações. Portanto, dia 31 de dezembro, o último prazo. Por aqui, hora de cotação de mercado, dessa vez para o Feijão Preto e você acompanha agora. E a nossa produção pediu destaque para o mercado internacional do trigo, porque ao contrário do que vem acontecendo com outras commodities, a soja que vem caindo um pouco no dia de hoje, o milho que já tem uma queda um pouco maior, o trigo vem operando em alta. Então, esse é o destaque de agora da Agricultura BR, trigo que já vinha em alta na última sexta-feira, isso colaborava com outras commodities agrícolas para subirem, principalmente o milho, mas o trigo hoje vem em alta no mais curto prazo, pelo menos de 1% nas posições de mais curto prazo, ou que você acompanha agora no Agricultura BR. Nós temos aqui as posições, você tem março com US$ 4,89 por bushel, agora até diminuiu um pouco essa alta, mas continua em alta, alta de 0,92%, 82 agora, 0,82%. Maio a US$ 4,94, mais 75 por bushel, alta de 0,71%, enquanto julho vem a US$ 4,98, mais 50, com uma alta agora de 0,10%, portanto, agora a alta para o trigo vai reduzindo um pouco, mas o trigo ainda vem num campo positivo, depois de na última sexta-feira operar em alta, fechar em alta e recuperar as quedas, as perdas das últimas nove sessões. Portanto, o trigo recuperou forte no fechamento da última semana e, por enquanto, vem com a operação em alta na Bolsa de Chicago. Você tem agora mais destaques para esse mercado na análise gráfica, é o que nós trazemos aqui, mostrando um pouco do que acontece no mercado internacional do trigo, produção internacional sempre chama atenção, você tem aqui a temporada 11,12 até a 15,16, na produção internacional, observe que ela subiu entre a temporada 11,12 e a temporada 15,16, de 696 milhões e 100 mil toneladas produzidas para 733 milhões de toneladas, uma alta de 5,3% em cinco anos. Há um aumento também significativo entre a temporada passada e a temporada atual, esse aumento chega a quase 8 milhões de toneladas, ele fica em 7,9 milhões de toneladas de alta aqui para a produção entre a temporada 14,15 e a temporada 15,16. Na sequência, você tem mais uma análise gráfica aqui, nós trazemos os estoques internacionais, vamos observar que os estoques também se elevaram. Os estoques na temporada 11,12 eram de 197 milhões e 700 mil toneladas, já era alto, mas ele reduz na 12,13, a 13,14 se mantém abaixo de 200 milhões de toneladas, para chegar à temporada 14,15 com 211 milhões e 700 mil toneladas, e agora, temporada 15,16, há 227 milhões e 300 mil toneladas estocadas. Esses estoques são internacionais, mostra uma situação de estoque muito elevado em todo o mundo, e isso mostra porque há tanta pressão sobre o mercado do trigo. Nos Estados Unidos, há outros elementos, os elementos estão ligados à concorrência com outros importantes produtores, Rússia, Rússia agora que tem uma situação bélica, uma situação de conflito com alguns países, mas continua sendo o maior exportador de trigo do mundo, Canadá, entre outros, Ucrânia também, além do dólar, que o dólar alto, claro, fica mais difícil vender qualquer produto americano. Ainda falando em trigo, a gente acompanha agora os números do indicador CPEA, tomando como referência o estado paranaense. E a data a gente vai acompanhar na sexta-feira, como foi essa movimentação para o trigo, indicador CPEA, 4 de dezembro, 717 reais e 27 centavos por tonelada, mas veja que no dia 3 chegava a 721 reais e 2 centavos por tonelada. Portanto, nós temos aí uma queda, uma variação de um dia para outro, negativa, que chega a 0,52%. E também acompanhando essa movimentação, desde o início do mês de dezembro, quando alcançou no dia 2, 726 reais e 99 centavos, aí sim nós temos uma variação negativa de 1,90% para o trigo. E já que nós estamos falando em trigo, a gente vai agora saber os números de acordo com a EMATER, lá do estado gaúcho, no estado do Rio Grande do Sul, que aí prevê uma queda de cerca de 55% para a produção de trigo no estado gaúcho. Isso mesmo, números divulgados agora apontam então essa queda. Com as constantes chuvas, a safra de trigo no estado gaúcho sofreu e fechou, e fechou com uma redução de 55,56% em relação ao ciclo passado. Conforme o balanço divulgado pela EMATER, essa produção gaúcha será de 1,489 mil toneladas. Em 2014, a safra chegou a 3,351 mil toneladas. Para os técnicos agrícolas, os fatores climáticos foram decisivos para o resultado negativo da produção de trigo. O trigo gaúcho foi impactado diretamente pelas intensas precipitações, mais concentradas durante o período de plantio e próximas à colheita. Além das fortes chuvas, os tricultores também sofreram com a queda de granizo e ventos fortes. Além das condições climáticas, a redução da área destinada ao trigo também contribuiu para a quebra da safra gaúcha. Na segunda quinzena do mês de novembro, o Rio Grande do Sul semeou apenas 879 mil e 500 hectares contra 1,180 mil plantados no ano passado. Uma redução de 25,48% em relação ao ciclo passado. Por aqui, a gente volta para o mercado físico brasileiro. Você acompanha mais cotação do trigo no estado do Paraná. E o destaque agora é o arroz. E a gente vai, acabamos de conferir o resultado para o trigo CPEA. Dessa vez, é o arroz, o indicador CPEA. Números que a gente acompanha agora para o dia 4 de dezembro. Você já tem aí no seu televisor valor de R$ 41,00 pela saca de 50 quilos, tomando como referência o estado gaúcho. Veja que no dia 3, chegava R$ 41,11 a saca. Portanto, nós temos aí uma queda de 0,52%. Também fazendo um comparativo para o início desses primeiros dias do mês de dezembro, quando no dia 2 chegou a R$ 41,35. Também uma queda expressiva de 1,89% para o indicador arroz CPEA no estado gaúcho. Por aqui, a gente acompanha mais cotação de mercado. E as chuvas perderam força no sul do país, sobretudo no estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, que foi o que mais sofreu com as fortes chuvas, as precipitações muito fortes. E agora começam a agilizar os trabalhos de campo, em especial semeadura de soja que vem ocorrendo no Rio Grande do Sul. Vamos falar com a Thaís Baroni para saber como é que ficam as próximas semanas, os próximos dias. Thaís, como é que fica a previsão do tempo na região? Olha, Fabiano, no último fim de semana, o tempo ficou firme sobre o Rio Grande do Sul, sobre os estados da região sul de maneira geral. Só que as temperaturas ficaram bem baixas. Hoje o dia começou com apenas 5 graus em alguns municípios da região serrana. Nos próximos dias, a tendência é que a chuva retorne à região, só que as temperaturas já vão voltar a subir um pouco. A previsão para a tarde de hoje é de pancadas de chuva somente em alguns pontos do estado do Paraná. Entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o sol predomina e não há previsão de chuva. As temperaturas ainda hoje não devem subir muito, principalmente na faixa leste do Rio Grande do Sul, já que os ventos vão soprar com intensidade bastante elevada nessa região. Em Porto Alegre, a máxima não passa dos 25 graus. No interior do Rio Grande do Sul, as temperaturas sobem um pouco mais. Amanhã, a previsão é de que as pancadas de chuva ocorram também entre alguns municípios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e também no leste e extremo norte do Paraná. Só que essa chuva será bem regular e passageira em alguns municípios. Ela ocorre nas primeiras horas do dia em forma de garoa. No restante da região, em toda a área clara do mapa, o que predomina é novamente sol e tempo firme. Só que amanhã, as temperaturas voltam a subir um pouco mais, principalmente no interior do Rio Grande do Sul, onde as máximas já passam dos 30 graus. E na quinta-feira, novamente, aí sim teremos a formação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai. As instabilidades associadas a esse sistema de baixa pressão vão se espalhar novamente sobre os três estados da região sul e já vai voltar a chover em grande parte do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também do Paraná. Entre a quinta e a sexta-feira, essas instabilidades vão ganhar força e vai voltar a chover bem forte, principalmente entre o noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e também do Paraná. Na quarta-feira, ao longo do dia, a chuva ainda não vai ser tão intensa. Ela vai ocorrer em forma de pancadas. Na quarta-feira, as temperaturas sobem novamente no interior gaúcho, com máximas passando dos 30 graus. Temperaturas elevadas também entre o oeste de Santa Catarina e do Paraná. E na faixa leste do Rio Grande do Sul, as temperaturas já voltam a subir também. Em Porto Alegre, teremos máxima de 32 graus. Os acumulados de chuva sobre a região sul do país, eles vão ficar mais elevados neste primeiro período, principalmente sobre o estado do Paraná. Os acumulados vão variar dos 50 até os 70 milímetros em grande parte do estado. No Rio Grande do Sul, teremos pouca chuva neste período. Tempo firme aí, o que vai ajudar os produtores a dar sequência nas atividades de campo. E no segundo período, entre 12 e 16 de dezembro, aí sim vai voltar a chover um pouco mais, principalmente sobre o oeste do Rio Grande do Sul, com acumulados de chuva já passando dos 70 milímetros. Chove de maneira mais intensa também entre o oeste de Santa Catarina e do Paraná. Na faixa leste da região sul, teremos chuvas ainda irregulares neste período, com acumulados variando entre 15 e também 30 milímetros. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Thaís. E até daqui a pouco. Bom, o assunto agora é a sua participação na Agricultura BR. Nós estamos querendo saber do produtor que tem milho ainda da temporada 14, 15, se ele vai ainda comercializar, vender esse produto ainda neste ano de 2015 ou vai esperar virar. Nós estamos observando aqui no indicador Milho Brasil da Rural Business que os valores têm subido durante esse mês de dezembro, têm alcançado valores mais elevados, uma média de pelo menos 21% acima do que ocorria há um ano. Então, você responde para nós como que você vai comercializar, se vai ser ainda em 2015, se vai esperar virar o ano. Lembrando que você pode acessar o nosso blog, lá tem um estudo que foi feito e que está ali mostrando o que aconteceu nos últimos anos, comparando o último trimestre de um ano com o primeiro trimestre posterior em relação aos valores. Então, acompanhe o Agricultura BR também pela internet que você tem muita informação. Quer responder? É fácil. Você pode acessar e mandar aqui para nós a resposta através do nosso WhatsApp. O número é 6796562266. Mas há muitas outras formas de você entrar em contato. Fique de olho. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo, ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra, logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em três horários, sempre com você. E o Agricultura BR vai agora para um breve intervalo. E na volta, vamos acompanhar o mercado internacional, onde o Departamento de Agricultura norte-americano divulga inúmeros significativos para a produção de café lá na Indonésia. Ainda tem mercado de soja, milho aqui na Agricultura BR. Destaques de ainda hoje, aqui nesta segunda edição ao vivo. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. E o Agricultura BR traz novamente destaques para o mercado do café, mercado internacional, porque lá em Nova York a situação se inverteu. Se o café arábica vinha com um movimento de leve oscilação, mas para o campo negativo, agora vem no campo positivo. Opera em alta, café em Nova York, na plataforma Ice Futures, com exceção do mais curto prazo, que é negociado com uma queda de 0,08% dentro da estabilidade, a 1,23 centis mais 90 por libra-peso. Já março é negociado a 1,27 centis mais 60 libra-peso, alta de 0,51%. Maio, 1 dólar, 29 centis mais 45 por libra-peso, alta de 0,27%. E julho, 1 dólar, 31 centis mais 40 por libra-peso, alta de 0,19% para essa posição. Ainda falando sobre o mercado, o Departamento de Agricultura Norte-Americano informou alta significativa para a produção de café lá na Indonésia. Essa alta foi de 20% na produção do café, apesar das condições de seca e também dos incêndios que vêm ocorrendo. Em seu relatório semenual recente, o Departamento previu uma produção total de 10,6 milhões de sacas de 60 quilos para o ano comercial 2015-2016. O Robusta é colocado como direcionador dos maiores rendimentos à medida que a maturação dos grãos e também a colheita ocorreram antes do período anormalmente seco, que começou em julho. O Departamento previu ainda uma colheita de 9,3 milhões de sacas de Robusta para a recente colheita. A produção de café arábica não deverá evitar as condições desfavoráveis do El Ninho, com a principal colheita coincidindo com o clima seco fora de época. O Departamento também previu uma produção de 1,3 milhões de sacas de café arábica, 10% a menos que os dados do ano anterior. Por falar em café arábica, a gente confere agora mais cotações, dessa vez lá no Estado Mineiro. E a gente volta agora a comparar o indicador CPEA para o café arábica e também o café Conilon. A gente vai acompanhar os resultados para o dia 4 de dezembro e, claro, você por dentro desses números. Veja agora comigo o café arábica no dia 4 de dezembro, a R$ 483,65, a saca de 60 quilos. No dia anterior, R$ 474,45. Portanto, aí mantendo o ganho, um ganho positivo de 1,94% de um dia para o outro. Enquanto que também fazendo uma análise e você de casa pode acompanhar desde o dia 30, como vem sendo a escalada de preço para o café arábica, temos aí uma alta de 3,89%. Da mesma forma, café Conilon, também um indicador CPEA, a gente aproveita e vê os números aqui na tela. Dia 3 de dezembro, R$ 378,27, a saca de 60 quilos, para o dia 4, na última sexta-feira, aumentando ainda mais R$ 379,02, aí essa média de um dia para o outro. Ganhos positivos de 0,20% de um dia do dia 3 para o dia 4 e também fazendo uma análise desses primeiros dias do mês de dezembro para o indicador CPEA, alta de 0,84%. O assunto continua sendo o café e a regularidade das chuvas nos estados do Paraná, São Paulo e Minas Gerais têm trazido uma situação muito mais confortável para a produção de café, seja para a formação de grãos ou mesmo desenvolvimento das plantas. Nesses estados, na região centro-sul do país, o desenvolvimento das plantas tem ocorrido sem muitos problemas, uma vez que a chuva tem sido muito benéfica para a produção. Em relação à florada, essa segunda florada que está sendo formada agora, ela é menos intensa que a primeira que foi formada no mês de setembro. Entretanto, o pegamento dessa segunda florada, ele é melhor por conta da chuva ou água com maior quantidade e temperaturas que não são tão elevadas. Vamos saber agora como é que fica a temperatura e, claro, também a previsão do tempo para os próximos dias com a Thaís Ibarone para essa região produtora de café. Thaís, como é que fica para esses estados? Olha, Fabiana, as chuvas, elas ainda vão continuar de maneira um pouco mais regular nessas regiões produtoras nos próximos dias. Só que a partir do dia 10 de dezembro, teremos a formação do bloqueio atmosférico, como eu falei há pouco, portanto, as chuvas vão ficar um pouco mais irregulares sobre essas regiões e as temperaturas vão subir um pouco mais. Até lá, a previsão ainda é de chuva sobre essa região produtora, mas uma chuva ainda em forma de pancada que não deve vir com tanta intensidade. A umidade do solo está bastante elevada nas áreas produtoras da região sudeste. Até mesmo no Espírito Santo e norte de Minas Gerais, a umidade do solo voltou a subir nos últimos dias, já que as chuvas estão bem frequentes e regulares por lá. A previsão na tarde de hoje ainda é de pancadas de chuva em grande parte da região sudeste do país e nas áreas mais ao norte do estado do Paraná. Na faixa leste do estado de São Paulo, a chuva vem com um pouco mais de força, enquanto que nas demais áreas, entre Minas, Espírito Santo e Rio, a chuva fica ainda irregular em forma de pancadas agora no fim da tarde. As temperaturas ainda não sobem muito na região sudeste durante a tarde de hoje. A previsão no interior de Minas Gerais é de 28 graus, enquanto que em São Paulo, na faixa leste do estado de São Paulo, máximas de 24 graus. Amanhã a situação não muda muito. A gente vai ter uma frente fria atuando ainda sobre a costa da região sudeste. Esse sistema vai organizar as instabilidades sobre toda essa região aqui central do Brasil e vai provocar pancadas de chuva. Mas, novamente, aquelas pancadas de chuva ocorrendo no fim da tarde, que não deve trazer grandes acumulados. A previsão amanhã é que chova um pouco mais entre o leste de Minas, norte do Rio de Janeiro e também Espírito Santo. Mas não há risco para temporais. As temperaturas amanhã, elas voltam a cair um pouco, principalmente no interior de Minas, onde as máximas já não passam dos 26 graus. Em São Paulo, teremos ainda temperaturas de, no máximo, 25. Só mesmo no Espírito Santo, nas áreas mais ao norte do Espírito Santo, é que as temperaturas sobem um pouco. E na quarta-feira, a situação não muda muito sobre a região sudeste. Ainda há previsão de pancadas de chuva bem regulares sobre toda a região. Sobre o estado do Paraná também, volta a chover um pouco mais a partir desta quarta-feira. Como eu falei há pouco, é na madrugada, de quarta para quinta, que a chuva ganha força sobre o Paraná e volta a chover forte, principalmente na faixa oeste do estado. Na quarta-feira, as temperaturas ainda continuam amenas. Os termômetros não sobem muito sobre a região sudeste. Máximas de apenas 26 graus no interior de Minas e também na faixa leste do estado de São Paulo. É na próxima semana que esse bloqueio atmosférico vai se formar e aí sim as temperaturas voltam a subir bastante, com máximas passando dos 30 graus em grande parte da região. Neste primeiro período, ainda teremos chuvas significativas sobre Minas Gerais e Espírito Santo, com mais de 130 milímetros acumulados, enquanto que em São Paulo teremos 70 milímetros. Entre os dias 12 e 16, a chuva volta a perder força sobre Minas, como eu falei há pouco, por causa do bloqueio. Teremos acumulados de, no máximo, 70 milímetros entre Minas Gerais e apenas 30 milímetros no estado de São Paulo. Como a gente observa, entre Rio e Espírito Santo, as chuvas vão perder bastante força neste período e vão ficar ainda mais irregulares. Eu já encerro minha participação por aqui. Volto com vocês no estúdio e até mais. Até mais, Thais. E por aqui nós vamos conferir cotações de mercado. Você vê como está a cotação do Café Arábica e Conilon no estado do Espírito Santo. E o destaque agora vai para a cultura do milho. A gente volta a ver também essa movimentação na Bolsa Paulista. A gente vai acompanhar na BMF Bovespa como estão as negociações neste momento, onde vem queda com essas posições negociadas, ainda com o contrato de janeiro do próximo ano, com 1.220 contratos negociados, a R$ 35,94 a saca, variação negativa de 0,99%. O contrato de março do próximo ano, R$ 36,74, queda de 0,43%, assim como os negócios também para setembro do próximo ano, com as negociações também em queda neste momento. E por aqui os negócios seguem sendo com milho, mercado futuro, mas agora referência norte-americana, Bolsa de Chicago, a referência internacional para os negócios. Vamos conferir agora o que vem ocorrendo por lá. Milho hoje vinha com queda, mas nós tínhamos um movimento de alta forte até, de quase 1% para o trigo há poucos minutos. Isso pode ter mudado um pouco a situação do milho, porque a soja mesmo, na nossa segunda conferência aqui na Agricultura BR, já operava num cenário um pouco melhor. Vamos ver agora como é que estão os negócios com o milho. Nós temos aqui o milho que não reagiu não. O milho continua com queda, queda acima de 1% agora, com a posição de dezembro negociada R$ 3,72 por bushel. Nós temos aqui uma queda de 1,12% para essa posição. Essa posição inclusive vem muito próximo do valor mínimo negociado no dia de hoje. Março a R$ 3,77 por bushel, queda de 1,17%. Posição de maio a R$ 3,83 por bushel, recua 1,09%, enquanto julho de 2016 vem com negócios a R$ 3,88, mais 50 por bushel, uma queda de 1,08% para essa posição. Hoje o milho recua na Bolsa de Chicago, vai mostrando uma situação de pressão sobre os Estados Unidos, sobre a produção norte-americana, que tem mais uma safra recorde, os estoques são elevados e os produtores têm colocado muito milho à venda nos Estados Unidos. Música Música Agricultura BR traz agora informações importantes para você, que é produtor de soja. Então nós vamos conferir agora os negócios com dólar aqui no Brasil, com soja nos Estados Unidos, para saber como que isso também impacta sobre os seus negócios. O primeiro elemento que nós vamos destacar aqui é o dólar, já está comigo aqui, o dólar agora sobe um pouco mais. O dólar vinha praticamente estável na abertura do Agricultura BR, vinha praticamente na estabilidade e agora vem com uma alta de 0,48%. Assim vem os negócios para o dólar no Brasil, o dólar comercial sendo negociado a R$ 3,75, mais R$ 6,00. Neste momento, essa situação aqui é um alento, até porque você tem a soja no cenário internacional, com valores muito pressionados, abaixo da marca de R$ 9,00 por bushel, e com isso o dólar acaba sendo um elemento muito importante para a formação de preços aqui no Brasil. Vamos à continuidade agora, agora sim mostrando soja. Soja no cenário internacional, portanto negociada na Bolsa de Chicago. Hoje nós já vimos dois momentos distintos, no qual soja apresentava queda na abertura, depois uma certa recuperação e agora volta a cair. Posição para soja aqui vem com janeiro, mas observe um fator interessante, que as posições de mais curto prazo, ainda que com essa queda em torno de 0,5% agora, todas as posições para soja no mercado futuro vêm acima da marca de R$ 9,00 por bushel. Essa situação é muito importante para o mercado, uma vez que se tinha até então preços de valores muito pressionados para a soja. Está em movimento de queda, essa queda agora no momento vai até aumentando um pouco, mas ainda vai mantendo esse patamar. Janeiro é negociado a R$ 9,00. R$ 9,00 por bushel, assim vem sendo negociado a posição de janeiro, com uma queda de 0,55%, veio para R$ 9,01 agora, mas já chegou até R$ 9,09 nesta segunda-feira. Março é negociado a R$ 9,03, mais R$ 25,00 por bushel, recuo de 0,52% para essa posição. Maio vem com recuo também, recuo de 0,6%, a R$ 9,08, mais R$ 50,00 por bushel. Hoje já teve negócios a R$ 9,17 para essa posição. Enquanto julho vem com negócios a R$ 9,15 por bushel, queda de 0,54% agora, melhorou um pouquinho a situação da soja negociada em Chicago. Chicago vai apresentando queda para a soja, mas com posições, como eu volto a ressaltar, para o telespectador do Agricultura BR, que vem numa situação um pouco melhor, um pouco mais interessante para os negócios com soja. E olha só, aqui nós temos os números, eles vêm sendo operados ainda com queda, e a gente tem aqui a informação que os investidores tentam, a informação da equipe de grãos da Rural Business, investidores tentam garantir lucro com soja em Chicago, antes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgarem o seu relatório de oferta e demanda. Essa é a situação de momento, portanto, tem gente colocando para venda agora as suas posições, seus contratos com soja. Vamos trazer agora alguns fundamentos para esse mercado, mercado que vai demonstrando uma situação um pouco melhor. Nós temos aqui contrato de janeiro durante o acumulado dos últimos 30 dias, no fechamento da sexta-feira. Aqui nós vemos claramente que há uma melhora em relação ao valor médio pago por esse contrato. Ele tinha no dia 27 de janeiro um valor de 8 dólares e 73 centos por bushel, ele veio melhorando nos últimos dias e chega até o dia 4 de dezembro com 9 dólares e 6 centos por bushel, aqui mostra muito claramente que houve uma melhoria, houve uma evolução para esses valores. Há pouco nós tínhamos as posições negociadas, ainda todas elas acima da marca de 9 dólares o bushel. Mudando aqui a posição, mudando o cenário, nós temos uma nova análise mostrando as projeções para a América do Sul de produção e essa projeção do departamento americano, 100 milhões de toneladas para o Brasil, para a Argentina 57 milhões de toneladas, assim fica a produção da América do Sul, cada vez mais importante, porque nós estamos falando do Brasil, que é o maior exportador de soja do mundo, a Argentina também, que tem grande expressão na produção e também, claro, na exportação de soja, mas também, principalmente, na exportação de óleo e farelo de soja. No caso do Brasil, vamos ter, nessa semana, ainda números novos do Departamento de Agricultura americano, números da Conab, hoje você viu por aqui algumas consultorias privadas que divulgaram, todas elas juntas, inclusive, na última sexta-feira, números em relação à produção brasileira, uma apontou alta, elevação na expectativa de produção brasileira, e duas outras colocaram para baixo, uma, inclusive, colocou abaixo de 100 milhões de toneladas a produção nacional. Dando sequência aqui, nós temos mais uma análise gráfica, a última desta edição da Agricultura BR, são os maiores produtores, você tem aqui os Estados Unidos, 108 milhões e 400 mil toneladas nessa temporada, e o Brasil, com 100 milhões, claro que esses números aqui são do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, de acordo com o relatório de oferta e demanda, o último foi apresentado em novembro. Legenda Adriana Zanotto E lembrando que você também pode participar aqui do Agricultura BR, pode ser através de foto, do vídeo aí da sua produção, você que está no momento aí de plantar, ou de semear, a gente quer aqui acompanhar e compartilhar com todo o Brasil. E a maneira mais rápida para fazer esse contato é através do WhatsApp, e nesse momento, o Nordeste sintonizado, o Estado do Paraná também, vários cidades aqui, produtores sintonizados neste momento com a Agricultura BR. E você pode também entrar em contato conosco, principalmente através do WhatsApp, é no outro número, 6796562266. E você pode também aproveitar e responder a enquete da semana. Você é produtor de milho? Já negociou toda a sua produção da temporada 14 e 15? É isso que nós queremos saber. E para falar conosco, a gente tem várias plataformas de acesso e você acompanha agora quais são. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do sistema brasileiro do agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo, ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 679-656-2266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em três horários, sempre com você. E olha, não esquece, se você perder alguma matéria, alguma informação importante para o seu planejamento estratégico, não tem problema. Você pode acessar através do portal sba1.com. Lá tem o blog do Agricultura BR. Você acompanha na íntegra, logo após aqui, o término da segunda edição, com todo o programa para você acompanhar essas informações. E hoje, você vai acompanhar acompanhar o que foi destaque nesta edição. A produção e a produtividade da soja brasileira foi destaque nesta edição ao vivo, aqui do meio-dia, segunda edição, antes dos números oficiais, tanto do Departamento Americano e também da Conab, aqui no Brasil. E a partir de agora, a carne bovina do tipo in natura já está liberada para o Japão, de acordo com os frigoríficos brasileiros. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe números positivos para a produção de café na Indonésia. Isso mesmo, e também acompanhou que a Imater teve uma queda para a produção de trigo, aí uma expectativa de 55,54% para o trigo gaúcho. Bom, essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Para você, uma ótima tarde, a gente volta na terceira edição com muito mais informação, porque este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto